Olá a todos, meu nome é Walter Moura e esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. Bem, primeiramente eu queria agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal e que assistiram o primeiro vídeo. Agradeço muito os comentários que foram realizados e espero contar com vocês nessa jornada, ok? Bem, para esse vídeo aqui eu preparei uma pequena análise das... como tudo começou. O primeiro passo que foi dado por mim nessa grande jornada, que foi o estudo de zoologia. E a primeira obra que eu vou analisar aqui é essa aqui, ó. O Livro de Ouro da História Natural. Nem preciso falar que isso aqui está totalmente fora de catálogo. Isso aqui é quase um fóssil vivo hoje na literatura. Foi produzido originalmente pela editora Egeria de São Paulo, no finalzinho da década de 1960. Foi uma obra licenciada do Museu de História Natural de Chicago. Não tenho muitas informações aqui, mas essa obra, pelo que eu pude ver, ela foi feita no início da década de 1960. E ocorreu aqui o Brasil no final da década de 1960. Não vou entrar aqui nesse vídeo, né, sobre a questão de se essa obra é datada ou não. Eu vou deixar essa análise para o próximo vídeo. E antes de começar com toda a análise, eu gostaria de contar aqui uma pequena historinha aí dos perrengues da década de 80, né. Ou até antes disso, né, nesse caso aqui, ó, foi início da década de 70, um pouquinho antes ali, né. Aqui no Brasil existiu uma figura que hoje é muito difícil de se ouvir falar, que era a do vendedor ambulante de livros. E sim, isso era muito comum ali na década de 70 e se estendeu até mais ou menos metade da década de 80. Eu não sei falar se isso aconteceu dentro das principais capitais ou se era comum em várias cidades do país. Eu sei que em São Paulo era muito comum, em Belo Horizonte também, eu não sei se precisar ir nas outras capitais. Se por acaso alguém tiver alguma lembrança e quiser deixar o seu comentário, por favor, indique aí. Bem, o resumo da obra é o seguinte, né, naquela época a informação era muito restrita e os vendedores, eles saíam de porta em porta, vendendo conjuntos de bibliotecas ou conjuntos de livros com o intuito de fornecer ali às residências, né, dos brasileiros, uma fonte de informação. E no caso do meu pai, né, que tinha uma situação financeira um pouquinho mais, vamos dizer assim, humilde, havia um incentivo muito grande, né, os vendedores faziam aquela pegadinha do malandro, de que esses livros aqui seriam muito, assim, úteis para os filhos, né, durante o decorrer ali da vida escolar, da vida acadêmica, né. Não é bem assim, mas era o argumento que se vendia na época. E o meu pai comprou uma série de livros que no futuro, se revelar assim, não tem uma qualidade tão boa, mas no meio ali daquele conjuntinho de livros existia uma pérola, que é esse livro aqui, né, o livro de ouro da história natural, que, querendo ou não, para uma criança ali de seus cinco anos, chamava muita atenção, porque era um único conjunto de livros que era recheado ali de figuras coloridas, né. E isso atrai não só uma criança de cinco anos, ou uma criança um pouquinho mais madura, mas nós adultos também, nós somos seres principalmente visuais. E isso trouxe um impacto tremendo para mim durante a minha infância, que foi a minha primeira janela para o estudo da vida e também uma janela para o mundo. Outra coisa muito legal que esse livro me proporcionou, né, foi as primeiras experiências em desenhar. Através desse livro aqui, de uma caixinha de lápis simples, com algumas folhinhas de papel, eu tentava copiar os desenhos que estavam aqui e, apesar de serem desenhos chapados, na simplicidade da arte de uma criança de cinco anos, era uma janela que se abria para mim, né, eu ficava imaginando cenários, como que seria, etc. É uma obra que, como eu disse, ela traz informações muito simples, né, muito primárias sobre como está organizada a vida no planeta Terra, ou seja, a estratificação, ela está basicamente baseada nos reinos, né, reino animal, vegetal, fungos, vegetais, e traz um capítulo sobre astronomia. Durante mais ou menos dois anos, essa foi a fonte de informação da minha infância sobre o que havia aí sobre animais no mundo, né. E, assim, é uma obra que carrega não só um pouquinho da história, né, da publicação de zoologia no Brasil, como também traz para mim uma memória afetiva muito grande, né, do esforço dos meus pais em proporcionar para mim e para minha irmã fontes de conhecimento. É uma preocupação que eu acredito que esteja presente em muitos lares hoje, no Brasil, ainda continua sendo uma preocupação, mas eu nem sei se todos os pais e mães hoje têm de forma clara essa preocupação, essa iniciativa, né, de procurar ter dentro de suas casas aí uma fonte de informação. Eu acho que um pouco disso se perdeu por causa das facilidades aí da internet e também porque a economia como um todo ficou muito dinâmica e a nossa vida, assim, tem se acelerado muito. Mas, de qualquer forma, nós vamos começar aqui com a primeira análise desse livro. Vamos fazer uma análise ressaltando aqui as boas qualidades aqui, né, dessa obra aqui, que, além de ser uma obra que traz um pouco, assim, da introdução sobre a vida, né, no planeta, ela também é uma obra artística muito boa. E vocês vão verificar aqui na nossa espiada, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Peço a vocês que façam seus comentários, indiquem aí se vocês tiveram essa experiência de ter um vendedor ambulante de livros ali na sua porta, há alguns anos atrás. Se vocês têm alguma memória efetiva de algum livro que foi dado para o seu pai ou para a sua mãe e deixe o seu sininho, deixe o seu like, ative o sininho, divulgue esse canal porque ele está no início e a gente tem muita história para contar, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Ok, gente. Vou fazer um pequeno overview aqui dessa primeira obra aqui que a gente vai dar uma espiada selvagem. Bem, esse aqui é o primeiro volume do Livro de Ouro da História Natural. Não reparem porque ele está com uma encardenação um pouquinho comprometida pela idade e como eu falei com vocês, na minha infância eu manipulava esse livro aqui sem um pouquinho de cuidado. Então, essa aqui é a guarda do livro e para a década de 1960 até 1970 é um livro relativamente muito bem feito. ele é todo feito por pinturas, não são fotografias, mas a acuracidade científica dele é muito boa. Aqui tem um crédito, a editora do livro foi aberta, Maurice Parker, como eu falei com vocês, ligado lá à Universidade de Chicago, no Museu de História Natural de Chicago. Aqui tem os créditos, um pequeno índice da obra. Como eu falei com vocês, ele faz um overview sobre os principais reinos da vida e dos minerais no planeta Terra. Então, em uma linguagem muito simples, sem aprofundamento científico muito extenso. É uma obra ideal para despertar um interesse e sem aqueles jargões científicos, etc. Aqui tem uma relação dos artistas que participaram da obra. Tem uma introdução aqui da autora, da Berta Parker. E aqui começa, como é um livro de história natural, ele começa fazendo um overview da vida antiga do planeta Terra, ou seja, dos principais grupos fósseis que habitaram o planeta. Tem aqui um mapa da região da América do Norte, no período Carbonífero. O início aqui, dos principais anfíbios, os répteis. Aqui é o grupo dos dimetrodontes. E aqui é uma coisa muito interessante, gente. Trata-se de uma representação dos dinossauros naquela época, da década de 60 e 70. E é interessante observar que anatomicamente essas figuras, elas estão bem não condizentes com o conhecimento que a gente tem hoje. Houve um verdadeiro incremento do estudo de anatomia comparada, a própria evolução dos computadores permitiu a criação de programas que estudam a mecânica de movimento dos animais. Então, muitas posturas dos animais, dos dinossauros e animais fósseis que a gente tem hoje, elas são bem diferentes do que eram retratadas aqui na época. Por exemplo, se você pegar aqui essa figura aqui que retrata um tiranossauro e você comparar com as representações que nós temos hoje, você vai ver uma grande diferença. Isso torna essa obra aqui datada ou não interessante a ser estudada? Não, pelo contrário. Isso mostra o quê? que a ciência evolui ao longo do tempo e com o acréscimo de novas tecnologias, com o acréscimo de novos insights, novos conhecimentos, a ciência traz uma evolução ao longo do tempo. E é interessante observar como que é a concepção dos cientistas ao longo da história. Então, eu acho que o principal incentivo de você pegar uma obra mais antiga é você ver como que a ciência tenha evoluído e como que nós temos acesso a informações hoje muito mais acuradas e que no futuro, talvez, daqui a 20 ou 30 anos, quando a gente pegar uma obra, provavelmente dos anos 2020 ou 2010, a gente até vai se espantar um pouquinho de como que as coisas mudaram, as interpretações mudam. Aqui tem uma figura espetacular aqui de um estegossauro. Ela, apesar da antiguidade aqui da obra, não é uma figura que ficou datada, é uma representação até bem acurada. E assim vai. Nós temos aqui um desfile bem simplificado de alguns exemplares fósseis da vida passada. Temos um pteranodon aqui. Aqui, a gente tem uma figura impressionante de um megatérico, um gliptodonte aqui. Uma figura que, mesmo hoje, ela tem um grau de acuracidade muito bom. E como eu falei com vocês, é uma obra toda feita através de pinturas e a gente observa que houve todo um cuidado em retratar o animal e retratar toda a parte de ambiente que o rodeia. Isso faz uma grande diferença. Existem obras, por exemplo, que querem retratar a anatomia de um animal de forma mais clara, então deixa-se de retratar o fundo, mas essa obra retrata os ambientes como se tivesse em ambiente natural e é muito interessante. E isso aqui também me ajudou demais nas minhas tentativas de tentar aprender a desenhar ao longo do tempo. Aqui tem uma figura muito legal de um mastodonte, uma figura que, ainda hoje, ela é bem atual, ela não está tão desatualizada assim. Aqui uma apresentação dos bichos encontrados no rancho Labreia da América do Norte e assim vai. Aqui começam algumas páginas sobre o fenômeno de vulcanismo e trazendo alguns exemplos de rochas. Aqui começa toda a explicação dos seres vivos dentro do planeta Terra. Então traz aqui uma explicação bem simplificada dos principais reinos da natureza. Aqui uma explicação também bem genérica do reino animal. outras figuras aqui de exemplos aqui de vertebrados. Você vê aqui a leitura em si ela é muito simples, não tem nenhum jargão científico que dificulte a compreensão. Pelo contrário, são informações assim bem em high level que torna a leitura para um iniciante uma leitura muito agradável. Ok? Aqui nós começamos com a parte dos invertebrados, animais do litoral, uma série de caranguejos, equinodermos, aqui uma explicação sobre os insetos, o grande ramo dos artrópodes que aqui é explicado de uma forma extremamente simplificada, sem entrar nas ordens dos insetos nem nada. É um texto assim bem genérico. A parte de metamorfose dos insetos também de uma forma bem simples. Aqui alguns exemplos de lepidópteros, alguns exemplos aqui de insetos prejudiciais às culturas de agricultura, dos insetos sociais, também sem entrar em muito detalhe. Todo o universo de aracnídeos que hoje está em torno de 55 mil espécies é resumido em duas páginas. Aqui traz um overview sobre os peixes, também de uma forma muito simples. Os peixes são a divisão dentro dos cordados com o maior número de espécies e aqui eles se retratam de uma forma muito simples. Também você vê que dentro dos peixes os artistas não retrataram muito bem a questão do ambiente em que se encontra o animal. Eles fizeram uns fundos bem genéricos aqui em azul. Aqui mais exemplos de peixes e aqui ele faz uma pequena introdução a um hobby de aquarismo e traz um exemplo bem bem simplificado de como é a seleção dos peixes dourados os famosos peixes dourados de aquário. Bem, esse aqui é um resuminho do que traz essa obra. No próximo vídeo eu vou apresentar o volume 2 que na minha época de infância foi o principal volume eu vou explicar para vocês. Eu espero que tenham gostado deixe o seu comentário sobre aquela obra que marcou a sua infância que abriu o seu interesse para um determinado ramo de conhecimento não deixe de dar o seu like dê o seu joinha se inscreva no canal e divulgue o mesmo para que o nosso trabalho seja cada vez mais incentivado. Ok? Um grande abraço muita saúde para você e sua família fique com Deus.